O Ministério do Trabalho e Emprego entregou nesta quinta-feira oito unidades móveis do trabalhador. São veículos como essa van posicionada aqui atrás, toda equipada para o atendimento com internet e acessibilidade para pessoas com deficiência. Nelas, o trabalhador vai poder fazer consultas, emitir carteira de trabalho e previdência social e acessar vários serviços oferecidos nos postos de atendimento do trabalho nos estados. Os veículos vão passar por cidades oferecendo os serviços onde haja maior demanda. Oito estados foram contemplados nesse primeiro momento. Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo. Mas a ideia é que as unidades móveis do trabalho cheguem a todos os estados do país até o fim deste ano. De Brasília, João Pedro Neto.